Bom dia a todos, com muita alegria que eu abro aqui a reunião da nossa comissão de contencioso setário, que é coordenada pelo Marcelo Adamec, que está aqui conosco, pela Laura Patela, que infelizmente teve imprevisto e não pode estar aqui conosco, e para discutir hoje três temas que são relacionados, que têm alguma relação, mas de certa forma são independentes. Então nós vamos contar aqui hoje com as presenças da Bruna Maringoni, que é advogada e sócia do BTG Pactual, da área de Special Situations, o Flávio Galdino, que é professor da UERJ e sócia de Galdino Coelho Advogados, e o Luiz Prado, que é sócio da Macalu Partners. Então, Bruna, Galdino, Luiz, sei que a agenda de vocês é extremamente concorrida, então em nome do Marcelo, do Ibrademp, da Laura e meu, eu agradeço aqui vocês pela gentileza de estarem aqui conosco e dividirem um pouco dessa experiência que vocês têm. Esses três temas que estão aqui no título do nosso evento de hoje, quais sejam, compra de operações que envolvem créditos judiciais e arbitrais, o que a gente chama de Special Situations e Litigation Finance, são temas que são relacionados, mas que têm alguma independência, a gente vai ver aqui hoje o que são esses tipos de operações, e eles não são exatamente novos. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, no começo da faculdade, eu entrei na faculdade em 2004, eu me lembro de conhecer um advogado que trabalhava com compra de precatório. Uma coisa que eu vi, eu descobri aqui, como assim, alguém que trabalha só com isso, comprando precatório, fazendo operação de precatório, mas essa advocacia, essas operações se complexizaram bastante. Eu acho que aquilo era uma advocacia daquela época, e hoje nós temos aí dezenas, se não centenas de fundos que trabalham com os mais diferentes créditos desse tipo. Da mesma forma com o que a gente chama de Special Situations, essa expressão acho que é um pouco mais nova no jargão brasileiro, e a gente vai ver aqui hoje o que significa isso, porque é algo meio aberto, um pouco indefinido, mas dentre o que a gente fala de Special Situations, Bruna, Luiz e Flávio me corrijam, mas estão operações que envolvem ativos estressados, com yield, com retorno muito grande. E nisso se incluem operações de compra de ativos em recuperação judicial, em falência. Então isso também não tem nada de novo, isso sempre existiu, mas de fato, de anos para cá, isso se tornou mais complexo, muito mais sofisticado. E acho que o que é um pouco diferente é quando a gente fala de financiamento de litígios, porque de fato isso surgiu já há muitos anos, começou na Austrália, depois Reino Unido, Canadá, e aí se espraiou para o resto do mundo. E no Brasil isso começou mais recentemente, há alguns anos, mas hoje nós temos já também, pelo menos que eu sei, mais de uma dezena de casas e fundos que estão trabalhando fortemente com isso. Então isso é um fenômeno um pouco mais novo, mas também peronomútil. Então, sem mais delongas, apenas para fazer essa pequena introdução, de novo agradecendo a Bruna, o Flávio e o Luiz, pela gentileza de estarem aqui conosco, eu passo a palavra para o Marcelo, para ele endereçar aí as primeiras questões. Bom, muito bom dia a todos, reiterando aqui o agradecimento, Bruna, Flávio e Luiz, por terem comparecido aqui ao nosso evento. Eu acho que, à guisa de introdução, eu vou fazer uma pergunta geral para Bruna e Luiz e, na sequência, para o Flávio abordar. Talvez para Bruna e para o Luiz, eu gostaria de entender, afinal de contas, o que qualifica, sob o ponto de vista das empresas a que vocês estão vinculados, um ativo como sendo de special situation e quais são os créditos judiciais arbitrários que costumam despertar o interesse desse mercado. E, na sequência, para o Flávio, eu perguntaria qual o papel do advogado da causa nessa negociação com o terceiro e se a presença desse terceiro, de alguma forma, impacta a própria condução do caso que está sob a sua responsabilidade. Aí, na sequência, a gente pode falar um pouco da própria estruturação dessas operações. Mas acho que, à guisa de introdução, eu gostaria de ouvir primeiro, então, a Bruna, depois Luiz e Flávio sobre esses temas. Bom dia, obrigada pelo convite. Entrando, então, o que são ativos de special situation? Na verdade, bem como o Guilherme já colocou, são ativos, claro, estressados, mas são principalmente, eu diria, ativos judiciais, que têm algum litígio por trás deles, né? A gente tem aqui, na mesa do BTG, a gente tem NPLs, a gente tem precatórios, legal claims, ou ativos que estão envolvidos numa falência, numa recuperação judicial, mas tem também uma parte mais corporativa, né? Que é o Corporate Special Situations, onde a gente vai um pouco para fora do mundo judicial, não necessariamente 100%, né? Claro, podemos falar de um DIP em RJ, mas a gente está olhando para um setor eventualmente estressado, ou para uma companhia cuja estruturação da operação requer algo um pouco diferente. Então, ou é uma norma que a gente tem que estudar, ou é uma garantia diferenciada, e aí pode ser tanto uma estrutura de dívida, quanto uma estrutura de equity, desde que a gente tenha alguma espécie de downside protection. Então, mesmo que a gente entre no equity, a gente vai querer alguma proteção para o nosso capital em risco, ou dívida, que por si só, já tem uma proteção. Então, é assim que eu dividiria um pouco como que a gente olha Special Situations, e é claro, né? O BTG, a gente tem todas essas franquias, essas vertentes despacham. E aí, entrando um pouco nos créditos, né? E aí, mais para a minha vivência, que são a parte dos ativos judiciais, a gente olha, na verdade, todos os ativos por si, se eles têm um grande valor envolvido e uma boa briga, eles deveriam despertar interesse. Mas, indo um pouco mais focadamente, a gente olha muito, né? Precatório, então, precatório federal, estaduais e municipais também. É claro que agora todo mundo está acompanhando, tem uma nova PEC aí, e é claro que isso vai ter um efeito no mercado, não acho que é uma redução do apetite, já antecipo que não vai ser uma redução do nosso apetite no BTG, mas é necessário um abalizamento aqui do risco. Então, vamos dizer, isso é mais óbvio, né? O precatório federal que muitos gestoras e players compram, para uma coisa mais diferenciada, um legal claim, um processo ainda em andamento, seja contra o ente público, seja contra o ente privado, e aí, pode ter um mérito pacificado, pode ter ainda uma discussão de mérito, mas com um bom direito, olha, o STF já pacificou, o STJ já pacificou, ou já tem muita jurisprudência favorável, a gente pode olhar, e aí, a gente vai olhar sempre pensando, olha, quanto tempo vai demorar para receber, e aí que a gente vai fazer a nossa precificação. E arbitragens, acho que entra um pouco nisso, como vocês colocaram, é um pouco mais novo, né? Precatório existe faz muito tempo, e se existe faz muito tempo, tem oportunidade, faz muito tempo, e arbitragem é algo novo, e aí que entra um pouco mais a parte de financiamento, entra algo um pouco mais estruturado, os prazos deveriam ser mais curtos, então, o que gera oportunidade de uma operação, eventualmente com deságio menor, mas, em regra, é isso, é um bom direito, um valor envolvido grande, né? Eu vou falar aqui milhões, né? Estou falando 20, 30, 50, 100 milhões para cima, que seriam ativos bem interessantes para os grandes players, como o BTG, e alguma pacificação ou um bom direito por trás, acho que esse é um apanhado geral. Obrigado, Bruna. Luiz? Bom, legal. Antes de qualquer coisa, queria dizer um bom dia a todos, e também agradecer ao Guilherme e ao Marcelo pelo convite, e para mim é sempre um prazer poder ajudar, colaborar e participar. Essa pergunta, né, o que são ativos de Special Situations, eu gostaria até de, acho que a Bruna respondeu super bem, mas eu gostaria de complementar, né, sobre uma outra ótica, até me chamou a atenção que, nesse final de semana mesmo, eu estava em uma outra live com um gestor, né, de um headphone americano, e aí uma das perguntas que fizeram para ele é o que é um headphone, né, e ele mesmo, que é um dos maiores gestores de headphone do mundo, eu não sei responder, porque para cada pessoa, headphone é uma coisa, porque tem desde o headphone macro até o headphone que investe em Special Situations, né. Então, até para fazer o link aqui, eu acho interessante que a gente desmistificar um pouco, né, então, você tem hoje no mundo quatro tipos de investidores, né, que você poderia dividir dessa forma. Em última instância, ou são famílias, ou é um fundo de pensão, ou é um fundo soberano de algum país, ou é um endowment. E esses investidores alocam os recursos deles em caixinhas, e a caixinha de menor risco é a de renda fixa, que ele vai investir desde dívida soberana até um bom de empresa em mercado emergente. A caixinha de renda variável, que são basicamente ações, né, em diferentes lugares do mundo, empresas listadas. E a caixinha de alternativos, e dentro de alternativos tem o private equity, tem o venture capital, tem as dívidas privadas, os fundos macro, e aí tem o fundo de Special Situations. E Special Situations, concordando com a Bruna, né, vai desde ativo judicial, NPL, uma dívida mais estruturada, né, que tem algum outside tipo de equity, né, Bruna, e que transita ali entre uma dívida comum e uma participação. Eventualmente, ela tem a parte econômica dela mais parecida com o equity, mas a parte jurídica dela mais parecida com uma dívida, com o downside protection, né, que a Bruna comentou, que é muito importante. Então, acho que essa é um pouco, né, a minha visão aí sobre tudo que é diferente e não encaixa nessas outras caixinhas, né, nessas outras classes de ativos principais e mais tradicionais, eu acho que pode se encaixar aí como Special Situations. Obrigado, Luiz. Flávio, agora olhando pelo outro lado do balcão, como que é a presença de um terceiro impacta a condução da causa? Se é que impacta. Marcelo, Guilherme, muito obrigado. Na pessoa de vocês, agradeço aí a Bruna, pela possibilidade de participar, e, enfim, fico muito feliz, muito honrado participar com o Luiz e a Bruna, nessa manhã. Eu tenho certeza que vou aprender mais, já estou aprendendo mais do que tenho a capacidade de colaborar. A minha percepção, Marcelo, é de que, do ponto de vista processual, eu sou processualista, digamos assim, é um caso típico de sucessão processual, uma daquelas hipóteses lá do antigo 42, hoje está no 109 do Código de Processo Civil, e que altera aí o polo da relação. O juiz de direito privado é uma pura seção, pode assumir várias formas jurídicas diferentes, mas, de regra, é uma seção, quando as operações ficam mais complexas, como a Bruna nos colocaram, isso assume outras formas jurídicas, mas, no caso de precatórios, no caso de sessões de crédito, essas são as operações mais simples, acontece uma sucessão processual com aquelas possibilidades de impugnação e etc. Do meu ponto de vista de advogado, no mais das vezes, o trabalho acaba. Até na semana passada a gente fez um, e o novo cliente, o adquirente, resolveu manter a representação, mas o que acontece normalmente é que, com a seção da posição, o adquirente mandata, nomeia, os seus próprios advogados para prosseguirem na execução. Eu tenho várias experiências que entrei no processo já no momento adiantado, quando o cliente adquiriu um crédito, e dependendo, como a Bruna nos colocaram, dependendo do tipo de maturidade que o crédito tem, que é muito comum em precatórios, por exemplo, mas em outros tipos de crédito também, quando você entra, já está numa fase muito adiantada do processo. Às vezes, eu entro no recurso especial para tentar agilizar, acelerar o processo, para adotar providências executivas, mas você dificilmente cuida da discussão de mérito propriamente dita, salvo, como o Guilherme colocou nas hipóteses de litigation financing, que aí, eventualmente, você vai atuar na formação do crédito e não apenas na recuperação do crédito. Mas eu diria que é uma questão, no caso do processo, uma questão de tradicional sucessão processual, ingressa uma nova parte, outra parte pode impugnar, eventualmente, criar um tumulto, para gerar um transtorno, mas, enfim, do ponto de vista jurídico, não tem grande complexidade na sucessão da posição processual lá na forma do artigo 109 do CPC. Maravilha! tem uma pergunta aqui agora para vocês três, na verdade, eu queria entender, Bruna, Luiz e Flávio, onde que, na visão de vocês, estão as grandes oportunidades hoje desse mercado? Porque, como eu disse no começo, acho que esse é um mercado que sempre existiu, mas ele foi evoluindo, foi acrescentando novos produtos, novas práticas, e se complexizando, e se profissionalizando também. E, assim, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas a minha impressão é que, hoje, esse mercado, essa indústria, está muito líquida, tem muito dinheiro para investir, quase toda semana eu converso com alguém dessa indústria, e falo, por favor, me manda caso, estou procurando ativo bom, está atrás de boas oportunidades, eu acho que muito em razão da evolução dessa indústria, mas também, acho que por conta da diminuição de retornos de outros produtos mais tradicionais, então, acho que os investidores passaram a procurar diversificar um pouco a carteira. Então, eu queria ouvir de vocês onde que estão, as principais oportunidades. É ativo em RJ, ativo em falência, é arbitragem coletiva societária, é arbitragem de energia, é crédito X contra a União por conta de uma briga específica, para onde que vocês olham, hoje olhando esse mercado. Qualquer um de vocês três quiser começar? Querem que eu comece? Vai lá. E aí, agora eu vou focar um pouco mais em realmente litigation, então não entendam nada aqui como voltado para as operações mais de corporate, mas a gente faz muito, muito investimento em tecnologia, a gente tem muitos robôs de busca de ativos para justamente conseguir encontrar boas oportunidades. E aí vai depender muito de qual é o perfil do investidor, então, sob a nossa perspectiva, é claro que uma mesa de special situations completa, com um time com várias especialidades, as grandes oportunidades vão estar nos ativos mais complexos. se você está disposto a fazer um estudo, a fazer uma análise, a fazer uma estruturação e efetivamente tomar risco, é claro que é ali que vai estar o maior retorno. Então, operações que envolvam mais de uma frente de special situations, um precatório, um ativo judicial que você compra numa recuperação judicial e junto vem uma carteira de imóveis estressada, é claro que ali provavelmente vai ter mais oportunidade, vai ter uma rentabilidade melhor, mas é uma operação que você vai ter uma estruturação mais longa. um precatório federal e aí excluindo, vamos chamar de pré-PEC, que agora tem essa complexidade de você estudar como vai ser o novo regime, se vai realmente emplacar, como que o STF vai se posicionar, mas supondo aqui pré-PEC, você vai fazer um estudo mais simples da oportunidade, simplesmente entender como que o governo vai estar fazendo aquele pagamento e se tem algum risco no ativo. Então, depende um pouco mais do perfil, eu acho que do investidor para onde encontrar, a gente é super amplo na forma como a gente busca, como eu falei, a gente tem robôs de busca principalmente no judiciário, que é o que a gente consegue fazer com crawlers, a gente tem uma rede de agentes autônomos do banco que trazem oportunidades e aí a gente tem um segmento de varejo que a gente atende também, precatórios de valores menores através dessa rede e advogados, é claro, assim como assessores, como o Luiz, enfim, que trazem oportunidades e aí é cada vez mais complexo, mais interessante. Então, bem apanhado, de todos os lugares depende mais ou menos do perfil, eu acho que, de quem está procurando. Bom, legal. Eu acredito que o mercado, ele tem se desenvolvido muito, o Guilherme, igual você comentou, acho que a sua percepção é perfeita, parece que não tenha tanta informação, a gente não é pública, né, Bruna, e Gaudinho, sobre as transações, a gente tem essa percepção de que aumentou muito e restringindo aqui um pouco, né, aos ativos judiciais, né, que acho que eu foco aqui, tem desde a oportunidade, né, mais plane vanila, de menor risco, que é o precatório federal expedido, ou que era de menor risco, né, até uma semana, dez dias atrás, agora já mudou de novo, ou corre a chance de mudar, até, né, outras oportunidades que, seja, né, um direito de um claim privado ou uma, ou contra um estado e um município que tem uma questão, uma fila, né, maior aí para honrar esses precatórios, mas a gente, a gente aqui na Macalu, a gente gosta de dividir o risco, né, porque quando você separa os riscos, você entende e consegue tratar. Então, isso que eu vou falar, eu entendo que vale para qualquer ativo, né, judicial, tipo, seja contra o governo, nos três entes aí, ou autarquias, ou até os privados incluindo a arbitragem também, né. A gente olha primeiro o risco de mérito, né, que é o risco desse ativo, né, desse direito de fato existir, né, é um risco um tese mais para a linha do binário, né, sim ou não, coisa que é um risco de quanto, né, porque muito das, muita, uma boa parte das discussões arbitrais ou, enfim, de justiça comum, você primeiro discute o direito e depois você vai discutir o quanto, que é o que, o que é o quanto? É o quanto de dano me foi causado, né, aqui por hipótese. Aí, a terceira dimensão de risco é a dimensão, do tempo, né, então eu posso ter o mérito bom enquanto eu concordo, mas esse negócio ao invés de levar um ano, se levar dez, o meu retorno, né, Bruna, vai ficar muito prejudicado. Depois, o risco que a gente gosta de avaliar também é o de contraparte, tá, não adianta nada eu ter um crédito super forte, né, com valor alto e num tempo relativamente baixo, se é contra uma empresa que tem falência, né, um indivíduo que não tem patrimônio ou um Estado que tá pagando o precatório de 20 anos atrás. E o último risco que aí eu acho que é muito importante aí até a ajuda, né, dos advogados e que, né, Galdino, muitos, muitos, alguns, eu acho, dos investidores acabam tendo dificuldade até de mensurar que é o risco do sedente, né, porque muitas vezes é feita uma sessão que por N motivos, né, seja, enfim, uma RJ na sequência, uma potencial ação pauliana ou qualquer outra essa sessão lá pode vir a ser questionada no futuro. Então, são essas cinco dimensões aí que a gente normalmente olha. A minha visão, Guilherme, Marcelo, é um pouco mais restrita, né, a visão do outro lado, digamos assim, do sujeito que é vendido no final das contas ou que compra. Sobre o mercado, eu acho que, de fato, enfim, o mercado está muito comprador desses ativos porque a remuneração de outros investimentos está mais baixa. Então, até pessoas que habitualmente não procuravam ativos estressados eventualmente estão procurando agora, né, acho que o perfil do investidor na medida em que o rentista está com mais dificuldade, o perfil do investidor vai se tornando mais permeável a risco, né. Eu estava vendo outro dia uma dessas operações e era um fundo habitualmente encarregado de investimentos imobiliários bem tranquilos, bem conservadores. Eu fiquei pensando, pois é, as lajes comerciais todas estão sendo devolvidas, o cara está procurando risco, está procurando algum lugar onde tenha uma, enfim, uma remuneração mais apreciável. Eu vejo muitas oportunidades ainda no segmento de litigation finance, acho que o mercado, como a Bruna e o Luiz colocaram, eles, os mercados de precatórios, de recuperação, até o mercado de deep, para falar a verdade, óbvio que a partir de um determinado patamar são poucos os players que conseguem fazer um deep, muitos até estrangeiros, tem estrangeiro fazendo deep no Brasil, mas tem muita gente fazendo. Eu acho que litigation finance, embora seja uma figura, o Marcelo, nosso decano, vai concordar comigo, uma figura até mais antiga, essa do sujeito participar do risco de um litígio, para nós advogados litigation finance sempre existiu, eu sempre fui parceiro de risco de cliente no sentido de receber a minha remuneração lá na frente, é que eu nunca paguei um pedaço do crédito, eu sempre trabalhei aspas de graça para receber um pedaço lá na frente, mas eu vejo que tem muitas estruturas profissionais hoje armadas, mas elas não fazem tantas operações assim, tem operação, enfim, eu acho que tem muito mercado para essas operações, tem operação, por exemplo, que eu já fiz algumas, que é de comprar o claim do advogado, comprar sucumbência, comprar, tem várias operações assim, interessantes, então, acho que esse mercado, Guilherme, ainda tem muito para ser explorado, enfim, tem muitas questões éticas, inclusive, para serem ainda debatidas e assentadas, nas arbitragens, por exemplo, tem uma discussão sensível aí sobre potenciais conflitos de interesse, mas, enfim, eu acho que o mercado de litigation finance é um mercado ainda muito bom, obviamente, tem aquela velha história de quem chega primeiro come melhor, então, acho que quem tiver estruturado para esse mercado de litigation finance, financiamento de litígio, nesse momento de pós-pandemia, tem uma chance de retorno, uma chance de retorno interessante. Bom, eu vou aproveitar e continuar de onde o Flávio parou e voltar um pouco ao Luiz, o Luiz lembrou muito o problema dos riscos e aí, atendendo a pergunta que o Sanzo e o Leandro colocaram, gostaria de ouvir Bruna e Luiz sobre a modelagem dessas operações de litigation finance, vocês têm um pacote normalmente utilizado, se vocês entram só no risco ou se vocês querem no mínimo a garantia de um retorno, o que se exige para isso de garantias fora declarações e garantias, se vocês têm alguma garantia adicional e quais que são os eventuais gargalos que se verificam nessa estruturação, imagina, por exemplo, uma penhora no rosto dos autos de uma ação, qual que é o impacto disso nessa estrutura. e na sequência para o Flávio, ele mencionou aqui as operações de DIP, qual que é o gargalo que ele verifica ainda hoje depois da 14.112 nessas operações, o que faltou ou se de fato agora melhorou. Então, começando pela Bruna. Legal. Então, indo um pouco aqui, porque a gente vê de estruturação das operações, no geral, quando a gente olha para uma operação, a gente olha para o risco do vendedor, como o Luiz colocou, mas é no sentido de fraude de execução, fraude de credores. Dificilmente eu vou fazer uma estruturação de uma operação onde eu estou tomando risco de crédito da contraparte. Isso, dívida é dívida, compra de ativo é compra de ativo. Então, vamos separar um pouco as discussões. Então, normalmente a gente faz uma análise prévia de discussão, olha, tem esse risco, etc, tem um problema de fraude e a gente toma ou não toma o risco. Uma vez que a gente está no processo e a gente olha quanto tempo vai demorar o processo ou a duração do litígio, a gente vai para umas estruturas de earn out, sim. Então, olha, podemos olhar, fazer uma operação que a gente tem um desembolso inicial e conforme o processo vai performando positivamente, a gente tem uma complementação do desembolso, isso que é uma grande dificuldade do mercado, que é essa simetria de informações entre o comprador e o vendedor. Eu estou comprando, quero olhar, tenho que olhar todos os riscos envolvidos. Vou mapear aqui, vou fazer um grande apanhado, vou pensar em os cenários que podem acontecer no processo e vou fazer a minha precificação, minha ponderação de risco e vou pensar até em que estratégia que eu vou ter no pós-aquisição, em linha com o que o Flávio colocou no começo, vou contratar um advogado, não vou contratar um advogado, quero colocar alguém para atuar aqui ou posso manter o advogado atual, enfim, vou fazer toda essa estruturação. E aí, vou olhar isso e vou montar um preço. E, normalmente, o vendedor tem uma visão um pouco mais otimista e até porque, enfim, acho que não faz isso o dia inteiro, que nem eu faço, então tem esse ponto também, então tem essa simetria. A forma mais fácil, vamos dizer assim, de você endereçar essa simetria é você balizando a proposta. Ah, vou fazer um desembolso inicial agora e, olha, você acha que vai ter uma performance em dois anos, eu acho que vai ser cinco. Então, em dois anos, eu te pago um complemento em linha com o preço que você quer e você fica feliz. Se demorar cinco, vendeu pelo preço que eu quis inicialmente. Essa é uma estrutura assim, estou simplificando um pouco e aí a gente tem derivadas, onde eu posso fazer esse complemento, seja em financeira, seja em percentual do valor do ativo ou a gente tem uma estrutura de earn out que é o FDIC sintético. Vou ter um desembolso inicial, esse desembolso inicial vai corrigir por uma taxa e aí, conforme o ativo performa, a gente tem um rateio do que excede essa taxa ou, eventualmente, todo o excedente fica para o vendedor. Enfim, são exemplos aqui. O que é importante é que, normalmente, nessa estruturação, como eu falei, não é uma dívida. Então, eu estou tomando risco do ativo. Ah, supondo que veio a PEC aí, não vai ser um ano, vão ser dez anos para pagar. Tomei esse risco. É claro que, se eu tenho uma proteção aqui de earn out, eventualmente, eu vou ter um impacto menor, mas o vendedor não tem que me devolver o recurso. Normalmente, a única hipótese onde ele tem que me devolver um recurso é justamente numa penhora. Por quê? Porque eu não comprei aqui, no cenário base, o risco da contraparte. Teve uma penhora fiscal, teve uma penhora trabalhista, esse é o problema do vendedor. Eu precifiquei o risco do ativo, e aí, se o ativo não performar, a União parou de pagar, etc., isso, sim, fica a nossa responsabilidade. Então, é assim, mais ou menos, que a gente baliza. É claro, acho que estou até complicando. Você pode fazer um empréstimo, aí sim, que é uma dívida lastreada no ativo judicial. Mas aí não é uma aquisição, é mais uma outra estrutura, enfim. Então, eu diria que são as diferenças de como a gente baliza. Obrigado, Bruna. Luiz, complementar, quais são os gargalos que vocês têm verificado para implementar essas operações? Eu acho que a Bruna respondeu super bem, acho que é bem esse o ponto que ela trocou mesmo em relação ao que eu tinha comentado, de risco do sedente, é muito na linha de uma fraude ou de uma penhora aí no futuro acontecer. Acho que tudo tem que ser levado em consideração. Agora, o que eu vejo aqui, a gente está falando de litigation finance e de investimento em ativo judicial. E, obviamente, até como eu falei no comecinho, acho que essas coisas, não existe um conceito definido. mas, na minha visão, acho que tem o mercado que está muito desenvolvido no Brasil hoje é o de ativo judicial, que é, eu, investidor, vou lá e compro um crédito que já está estabelecido. O que é, fazendo uma analogia com os outros, as outras verticais do mercado financeiro, é como se fosse um fundo de private equity que compra uma empresa que já tem lá receita de 500 milhões de reais, de idade de 100, etc. quanto o litigation finance é o venture capital, é o cara que vai colocar o dinheirinho no começo ali para, eventualmente, pagar uma arbitragem, acho que acontece até muito em arbitragem, especial lá fora, com os custos iniciais muito altos. Então, mas, vejo muita oportunidade aí também, obviamente que aqui no Brasil tem a questão de arbitragem na maior parte das vezes ainda ser levada para a justiça comum, que demora mais tempo, enfim, mas também quero ser desenvolvido. Obrigado, Cláudio. Sobre o DIP, acho que você tocou no ponto, Marcelo, acho que a premissa do DIP é de que o investidor ali, o cara que está fazendo o DIP, ele conhece bem os riscos. Há algum tempo atrás, eu estava lembrando, eu estava fazendo um DIP de semana, lembrando de um DIP do saudoso ano de 2009, num caso, o caso já acabou, então posso falar, que era o caso Infinity, e não tinha, acho que o Luiz vai lembrar, não tinha precedente no Tribunal de São Paulo sobre DIP, e a gente ficava discutindo, vem cá, o que o Tribunal vai querer, o que a gente tem que fazer para o Tribunal aceitar esse negócio, e hoje a gente já está, do ponto de vista técnico, evoluído para fazer DIP de acionista, estamos falando de um, em 10 anos, 12, de uma evolução notável na formatação, acho que ainda existe algum tipo de gargalo na aversão ao risco, enfim, a maior parte dos players, e aí quando players eu falaria, os grandes bancos, eles não, por alguma razão, eles não se estruturaram, a gente não vê esse pessoal fazendo isso, salvo nos seus próprios processos, então o sujeito quer resgatar o devedor, então ele vai lá e coloca um pouquinho a mais de dinheiro no risco, era o caso da Infinity, por exemplo, com Bradesco e Santander, mas eu acho que além da aversão ao risco, a gente ainda tem a curva de aprendizado dos próprios tribunais, o Tribunal de São Paulo você consegue fazer um DIP, eu acho que hoje com tranquilidade, no Tribunal do Rio provavelmente também, apesar de no Rio ainda não haver câmaras especializadas, em Minas talvez, mas se você for para outros lugares, o DIP ainda é uma figura com uma curva de aprendizado elevada e como esses tribunais não têm câmaras especializadas, a maior parte dos tribunais não têm câmaras especializadas em matéria empresarial, o advogado tem que ensinar ao juiz, enfim, ensinar ao tribunal como é que faz esse negócio e aí, como a Bruna falou, a gente precisa ter uma equipe de tecnologia forte que é para mexer no algoritmo do Google, porque o assessor do desembargador vai colocar lá DIP, empréstimo DIP, tem que aparecer uma coisa boa quando o cara apertar o botão, porque se aparece uma coisa ruim, a decisão vem horrorosa. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o problema ainda é aversão ao risco da recuperação e da falência. Embora os casos que a gente conhece tenham sido bem-sucedidos, isto é, na hipótese de falência, o lender lá, o sujeito que fez o empréstimo, ele conseguiu sair numa condição melhorada, o fato é que a quantidade de casos track record não é ainda muito grande. Então, talvez por isso os grandes bancos não participam, que gera oportunidade para os outros players, como a Bruna e o Luiz, de fazerem essas operações. Do ponto de vista processual, eu acho que o principal gargalo, já que eu sou advogado e da área de processo, é o recurso. Em outros ordenamentos onde se pratica DIP, a situação autorizada pelo juiz é considerada consolidada. Então, na Holanda, por exemplo, se o juiz autorizar a fazer o empréstimo, não vai aparecer o tribunal depois para dizer que aquele empréstimo era ilícito e colocar o sujeito que deu o dinheiro numa situação delicada. A proteção da confiança do jurisdicionado é tomada numa hierarquia muito alta. No Brasil, é muito tranquilo o juiz autorizar você colocar o dinheiro e depois o tribunal dizer que não era bem assim, que não podia ter colocado aquele dinheiro. só que já passaram-se dois anos e o dinheiro já foi gasto. Então, acho que, do ponto de vista processual, acho que o gargalo talvez seja a proteção da confiança. Eu nem estou tentando fazer aqui uma defesa, talvez o Guilherme fizesse e o Marcelo também, de fato consumado. Uma vez que já tenha colocado dinheiro, está irreversível, o tribunal não pode rever. mas acho que o respeito à posição do sujeito que confiou numa decisão judicial, a proteção da confiança de um modo mais genérico, ela ainda precisa evoluir em termos procedimentais. Eu tenho duas perguntas que vou tentar, tem uma minha aqui e outra que eu vou tentar unificar aqui as perguntas do Fernando Merino e do Diego Oliveira. A primeira pergunta voltada mais para a Bruna e para o Luiz, se o Flávio quiser comentar, e a segunda queria começar pelo Flávio. Mas a primeira é a seguinte, Bruna e Luiz, vocês têm visto essa área da qual a gente está falando aqui, essas áreas, vocês têm visto um movimento de internacionalização e aí, como via de duas mãos, fundos estrangeiros colocando dinheiro em ativos no Brasil, eu sei que sim, mas queria saber se isso é algo relevante no mercado ou se isso é pouco relevante e vocês, como a Bruna, como banco, como fundo e o Luiz, como principalmente assessor, se vocês também têm olhado oportunidades lá fora. Essa é a primeira pergunta e depois eu queria ouvir o Flávio e os demais a respeito da aplicação de tudo que a gente está falando aqui para os litígios societários. Onde que estão essas oportunidades? essas oportunidades esses ativos em litígios societários? São arbitragens e ações contra acionista controlador? Aquela ação do artigo 246 da Lei das S.A., que tem o prêmio de 5% e mais de 20% para o advogado? São arbitragens coletivas contra as companhias como essas que nós vemos? São brigas de M&A em que um fundo vai e compra um sócio e tenta assumir o controle da empresa? Onde que estão essas oportunidades nas contendas societárias? Depois eu queria ouvir o começando pelo Galdino, mas agora passando a primeira pergunta para a Bruna e para o Luiz, por favor. Em relação a investidores estrangeiros, acho que até vou deixar essa parte mais com o Luiz, não é uma coisa que eu vivencio muito, em termos de esbarrar com eles na concorrência, nossos investimentos são proprietários no banco, mas em relação a litígios envolvendo tanto outros países, outras jurisdições, até, enfim, entrando um pouco em litígios societários, eu vejo que isso é uma expansão do que a gente vê como legal claims, eu vejo de forma super positiva os dois, não acho, a gente tem muita oportunidade para a gente achar oportunidade, é uma questão de mapeamento do nosso judiciário, acho que essa é a vantagem e desvantagem do Brasil, a gente tem muita insegurança jurídica, mas por outro lado a gente tem muitas oportunidades também, então vejo ainda muita oportunidade no Brasil, mas, e veja, claro, a gente está aqui, então, penso o contrário, imagina um investidor estrangeiro entrando aqui no Brasil, o que é precatório, entender a sistemática, do nada tem, tem uma PEC que envolve aí depois um financiamento de um programa social, etc, teve uma outra PEC no começo do ano que afetou o parcelamento, o pagamento dos precatórios estaduais e municipais, então, assim como a gente vê muitas nuances brasileiras nos litígios brasileiros, tem essa dificuldade de olhar para outros países, então imagina, olha, vou entrar, vou olhar um litígio que acontece em outro país, como que eu consigo mensurar, como que eu consigo ter a segurança que eu tenho aqui no Brasil, dessas coisas um pouco fora aí do processo, o que acontece fora dos autos que impacta o processo, mas eu vejo muitas oportunidades vindo, tem muita questão ambiental que tem de discussão, tem muita questão societária que tem em outras jurisdições, mas que envolvem um pouco o Brasil, então são demandas interessantes, e aí entrando um pouco nessas demandas societárias novas, acho que essa do abuso do poder de controle até, é um pouco mais antiga, faz alguns anos que eu já vejo isso, a gente já vê oportunidades nesse sentido, e eu acho que a nova realmente que a gente tem visto bastante, vivenciado aqui, olhando as operações, são essas de disputas societárias, seja em M&A, seja discussão de solução de sociedade, apuração de haveres, então eu acho que é uma evolução e é uma evolução que eu vejo como positiva, porque é in special, no fundo é isso, são ativos judiciais, e se você consegue ter um bom valor envolvido, um bom direito, bons parceiros, faz sentido você olhar como uma oportunidade de investimento, e a diversificação, eu acho que nesse mercado ela é essencial, então imagina alguém que só compra aí precatório federal, agora está passando um aperto, enfim, está um pouco mais tenso do que quem comprou estadual, quem comprou municipal, comprou vários estados, comprou processo, comprou alguns privados, enfim, então também tem esse ponto, eventualmente entrou num litígio internacional, se você tem uma boa diversificação, você fica um pouco mais tranquilo com essas nuances. Bom, legal, eu acho que a primeira pergunta é sobre a questão do investidor internacional, eu acho que eu separaria aqui em duas formas, do investidor internacional entrando no Brasil, a primeira é a indireta, investidor internacional entrando via outras gestores aqui locais, na minha opinião sempre teve e acho que bem menos no caso do BTG, mas de outros players é muito presente e também de gestores ou de mesas de situações especiais de outros bancos estrangeiros também fazendo negócio no Brasil, acho que sempre teve e a tendência é que isso venha a continuar. em relação às oportunidades em especial do direito societário, vejo também, já participamos de algumas situações no ano passado de abuso do controle, abuso do poder do acionista controlador, também as ações mais de classe que se diferenciavam muito no princípio de tratamento equitativo aos investidores, então, no caso típico lá da Petrobras, onde os investidores americanos entraram com a ação em virtude dos prejuízos que eles tiveram com a DR, isso depois se replicou aqui para o Brasil, porque, enfim, com base no princípio de tratamento equitativo. Então, acredito que vai cada vez mais ter oportunidades é quando, em especial no direito societário, acho que eu vejo duas opções aí, duas avenidas, acho que a primeira são em uma transação de M&A, quando você tem um risco de uma contingência ou fiscal ou trabalhista, enfim, que fica, aí como sempre, né, Bruna, o vendedor tem uma visão e o comprador tem outra, então, um mercado que eu vejo um potencial é, acho que até o BTG está envolvendo essa frente aí também, é você trazer um investidor que vai dar um preço nessa potencial contingência, né, então, você tira essa discussão da mesa e você tem um terceiro que vai assumir esse risco ou esse benefício aí indo para a frente, né, e a outra a outra avenida que eu vejo são acionistas minoritários, né, de companhias grandes, mas que são privadas e que não são listadas e que são lesados, mas é uma questão aí que o Galdino já viu em algumas situações uma disputa um pouco, né, o Davi versus de bolias, né, tem o minoritário que tem lá seus 10, 20, 30, 100, mas que tem menos poder econômico, menos poder político e fica intimidado em tomar alguma atitude, então, acho que aí, desenvolvendo esse mercado de investidores que comprem esse risco, acho que vai, é uma avenida também de crescimento, mas na minha opinião ainda incipiente aqui no Brasil. É, sobre sobre os estrangeiros, eu tenho visto eles colocando recursos, a exemplo dos grandes brancos, nos seus próprios casos, né, então, o sujeito já está no bonde de uma empresa, vai reestruturar, ele vai lá e coloca, coloca mais, eu acho que tem mais estruturas autônomas da forma que o Luiz colocou, quer dizer, através de algum player brasileiro, o sujeito vai lá e coloca, acho que o mercado é bom para eles, né, porque o Brasil está barato, tem vários casos transnacionais, então, isso aumenta a capacidade cognitiva, por assim dizer, do investidor estrangeiro, quer dizer, tem um pedaço do problema que acontece fora, nesses casos transfronteiriços, então, ele consegue engajar um advogado, dar confiança dele, né, que entende um pouco melhor o problema, mas eu gostei muito da expressão da Bruna, né, a gente aqui no Brasil tem uma vantagem que é a insegurança jurídica, né, isso é fantástico, né, a gente precifica, isso é verdade, a gente precifica a insegurança jurídica, a gente tem uma capacidade muito maior de advogar, eu estava lembrando quando a Bruna estava falando de uma vez que eu fui advogar, hoje em dia eu não posso mais ser politicamente incorreto, então, não vou dizer qual é o estado, mas há muitos anos atrás eu ia advogar num determinado estado e o cliente estava, vem cá, mas você acha que precisa de um advogado local lá? Eu falei, olha, cara, lá é aquela história da mesa de poker, né, você está dez minutos na mesa de poker, você não sabe quem é o otário, é porque o otário é você, então, eu estou imaginando que a gente fala de insegurança jurídica e de precificar a insegurança jurídica nesse sentido, a gente consegue ler melhor o risco decorrente da insegurança jurídica do que um sujeito acostumado a um padrão de segurança jurídica elevado, eu estava falando de proteção da confiança, etc., é até difícil entender um holandês entender que o juiz autorizou o negócio e o desembargador se autorizou e você não vai receber o dinheiro de volta, cara, mas como assim, o juiz falou que eu ia receber e tal, é uma situação complexa. Sobre os litígios societários, eu acho que é isso, vocês já esgotaram o tema, acho que o 246 é uma figura que meio turba a visão do mercado, porque o sujeito tem um prêmio de 5, o advogado tem um prêmio de 10, 12, 15, então, no Brasil, pelo menos, com esse shifting fees, é algo que não tem outros ordenamentos também, esse shifting fees tabelado em um percentual elevado, mas o 246 continua sendo uma ação interessante, acho que tem vários casos agora que vão meio que parametrizar o mercado para saber que tipo de minoritário pode usar o 246, quer dizer, se o 246 é uma figura meramente formal, você vai lá, compra uma ação e pode usar, ou se você precisa ter uma posição estabelecida, se você já tinha que estar antes do problema, se você pode estar depois, se você herda, se é uma sucessão em sentido integral na posição acionária. As coletivas, eu acho que também estão em formação nessas arbitragens coletivas, eu seria um pouco crítico delas por várias razões, mas acho que seriam críticas de natureza estritamente técnica, processual, acho que não é o furo aqui, mas, enfim, acho que é um mercado também, independente das minhas potenciais dúvidas acadêmicas, é um mercado potencial. Insisto em que, em todos esses casos de litígio de sociedade, as sucumbências são interessantes, o STJ está para decidir agora se aplica o parágrafo 2º ou o parágrafo 8º do artigo 85, tem até uma ação movida pelo Conselho Federal da Ordem no Supremo e no Federal, está com o ministro Nunes Marques para afirmar esse entendimento também, não é, Bruno, uma decisão tão importante quanto a dos precatórios, como vai ser o precatório, mas a lei parece clara, se o Supremo e o STJ confirmarem a interpretação literal da lei, acho que vai ter um mercado muito relevante de sucumbência que, de novo, o estrangeiro gringo não entende e que, enfim, ainda que ele seja um tanto quanto pulverizado, um tanto quanto disperso, acho que se os investidores, notadamente vocês, olharem, ao invés de procurar pelo caso, procurar pelo titular do direito, porque hoje o que eu acho que o nosso robozinho faz é olhar onde é que tem ativos, procurar lá o litígio, procurar a fazenda boa que está em disputa, eu acho que talvez inverta um pouco a prioridade de procurar o sujeito, então procurar às vezes um escritório cujo titular já faleceu e deixou um backlog de sucumbências relevantes, às vezes ele não tem sucessão e aquilo gera, eu tenho vários colegas que vivem de backlog de colegas mais antigos que já faleceram, ele deixou lá um acervo de casos na esfera fiscal isso foi muito comum durante décadas, porque não tinha parametrização, então os honorários dos tributaristas ficaram muito grandes, mas acho que mesmo nessas outras questões, especialmente em litígios societários, tem um manancial interessante de sucumbência para o mercado olhar, a sucumbência demora um tempo também a se materializar, mas a experiência indica que ela efetivamente se materializa, então acho que tem um mercado, e por fim, que não está exatamente no mercado societário, acho que uma das novidades da reforma da lei das recuperações e falências é a questão dos créditos trabalhistas, a sessão de crédito trabalhista era meio que vedada, porque o crédito perdia a qualidade, agora que o crédito mantém a qualidade, eu acho que o crédito trabalhista é um bom, ele recebe em condições melhores, pelo menos os pequenos, é como essas maquininhas de comprar precatório alimentar, o precatório alimentar recebe primeiro, muita gente compra precatório alimentar em volume grande, volta e meia, eu recebo um e-mail de alguém que eu nunca ouvi falar dizendo, eu compro o seu crédito lá naquela ação, caramba, é uma professora para quem advogueia 15 anos atrás, e o sujeito fica comprando esses créditos, é o robozinho do BTG funcionando para comprar crédito, mas eu acho que o crédito trabalhista vai valer pelo crédito em si e como crédito estratégico, porque se o credor pode apresentar novos planos de recuperação a partir de agora, talvez o credor trabalhista seja um sujeito bom para rejeitar plano e para fazer takeover no ambiente de recuperação através de planos alternativos. Enfim, acho que o mercado, como a Bruna nos colocaram, pode antever alguns anos de pós-Covid com um mercado de claims e créditos em geral muito ativo, muito interessante para os investidores. Pena que eu sou prestador de serviço nessa hora. Bom, nós já estamos caminhando aqui para a parte final dos nossos debates, então vou fazer uma sessão um pouco de pinga-fogo, uma provocação e o que eu gostaria de aproveitar uma pergunta que um colega colocou, ele perguntou se existe alguma resistência por parte do judiciário quanto à sessão dos créditos judiciais. Eu gostaria de expandir um pouco, talvez colocar também a presença de um financiador, se vocês detectam que a presença de um agente financeiro leva a algum reflexo no julgamento da questão. Eu tenho um especulador, então se é especulador faz parte e perder, se isso influencia eventualmente a análise da causa e junto com isso se a presença desse financiador diminui ou aumenta a janela para um acordo. Tem alguém que tem bolso profundo, talvez não vai querer ceder tão facilmente e vamos levar isso até as últimas consequências ou o revés é um agente racional que quer maximizar o investimento e, portanto, talvez até facilite um diálogo, tira um pouco o elemento emocional do meio. E aqui eu vou inverter a ordem, até porque o Galdino me chamou de decano, então eu passo primeiro a pergunta para ele e depois para o Luiz e para a Bruna. Não, Marcelo, você é o... o decano e, enfim, é um privilégio participar com todos, mas sobre a sua coordenação em particular é para botar no currículo, inclusive o tabelião está aqui para anotar e permitir que eu faça pontos em provas para concursos públicos em geral, a prova de título. Fiz palestra com o professor Marcelo, vai valer para mim. Eu acho que o judiciário, de novo, é uma questão de... é uma questão local. Acho que os judiciários mais profissionais, por assim dizer, Rio, São Paulo, Minas, enfim, Paraná, Rio Grande do Sul, eles não têm nenhum tipo de predisposição negativa com adquirentes de créditos. Eu não vejo uma versão desse tipo. eu até vejo algum tipo de bairrismo judiciário. Juízes em Minas Gerais gostam de falar com advogados meninos, juízes no Rio Grande do Sul gostam de falar com advogados gaúchos. A vida como ela é. Isso é um absurdo, a vida como ela é. Eu sustentei uma vez no Tribunal de São Paulo, há muitos anos atrás, um caso muito interessante, que era um dos primeiros bloqueios de internet. E era um desembargador muito preparado, um sujeito muito sério, chamado Enio Zuliani, professor e com vários livros escritos. E o desembargador me recebeu muito bem e despachou, um sujeito muito sério. E, na hora da sustentação oral, eu dei um exemplo, era um caso à época séria, porque eu não quero usar o nome das pessoas, mas eu dei o exemplo de se uma asa delta pousasse ali na praça, em frente ao tribunal. Quando eu acabei, o desembargador falou que o senhor não pode... É muita carioquice para nós, dar um exemplo de asa delta na Praça das Censas, o senhor tem que voltar para o Rio de Janeiro. Tirando esse tipo de bairrismo, que me parece até natural, eu não vejo aversão nos grandes tribunais. Eu vejo, eventualmente, em tribunais mais afastados, de novo, vou ser politicamente correto, não vou citar nenhum especificamente, algum tipo de aversão, como se tivesse algum especulador querendo quebrar um empresário importante para o desenvolvimento local. Mas isso não tem a ver exatamente com uma aversão ao tipo de operação, ou seja, não é a sessão que gera esse tipo de problema, e sim aquele nítido interesse dos órgãos locais de proteger suas economias, de proteger suas operações. Eu despachei uma vez, vou dizer, o estado no Tocantins, e era para interditar uma usina, e o juiz falou doutor, não bota isso na minha mão, não, a cidade inteira trabalha aqui, se interditar esse negócio acabou, e ele não estava cometendo algum tipo de impropriedade, ele tinha que considerar efetivamente nas suas decisões o impacto local que o eventual pedido pudesse gerar. Então, eu não vejo uma restrição em relação à sessão em si, eu vejo uma restrição muitas vezes uma preocupação com a proteção da economia local, mas honestamente eu nunca consegui entender que isso tivesse prejudicado uma operação, porque normalmente a Bruna e o Luiz vão colocar isso nas suas curvas de risco, ou seja, se eu estou executando um crédito no Tribunal de Justiça de São Paulo, o algoritmo é um, se eu estou executando um crédito nas cidades do interior de um determinado estado que não tem track record suficiente, o algoritmo vai colocar um outro peso no risco judiciário e provavelmente lá vai ser mais caro, o dinheiro vai ser mais caro, mas em compensação, eu anotei aqui, eu anoto tudo, aprendi uma grande lição que de fato a gente tem uma vantagem de ter insegurança jurídica, então lá no interior essa vantagem vai se materializar de forma muito mais clara, mas eu não vejo, Marcelo, uma aversão aí, a acessão em si, eu vejo um ambiente hostil à especulação sobre atividades econômicas locais quando elas saem dos grandes centros, e não precisa nem ir para o interior do Nordeste não, pode ser no interior de São Paulo, pode ser no interior de Minas, às vezes as operações são muito relevantes para aquela comunidade, é isso que gera, mas pouco importa se é o credor original ou se é um sessionário. Perfeito, Flávio, muito obrigado. Luiz, continuando nesse debate, se puder mencionar um pouco também essa questão do acordo, qual que é a disposição que vocês têm para realizar um investimento, ou quem você está assessorando, se isso facilita ou pelo contrário eventualmente dificulta, se dá para concluir algo por aí. Legal. Bom, eu concordo aí com, acho que o Gaudinho se tornou super bem essa questão aí de inovação ao sessionário, de não ver uma grande mudança, eu tendo a concordar. Em relação ao potencial acordo, eu acredito que vai depender muito da situação específica de cada caso. Tem algumas situações da mesma forma como em gestão de investimentos. Tem uma máxima que diz que não basta você estar certo na direção certa, você tem que ter capacidade de esperar a tua visão se concretizar. Então, em que pese que eu tenha um direito super bom contra uma contraparte que tenha capacidade financeira, se eu não tenho de capacidade de esperar e eu faço essa sessão para um investidor que não só capacidade, que não só tenha a capacidade de esperar, mas ele tenha outros elementos de pressão em relação a essa contraparte, eu vejo sim isso como um eventual catalisador de um acordo. E isso em transações mais privadas. O que a gente vê é que alguns investidores, como eles têm não só esse negócio de investir em ativo judicial, mas tem outros negócios, eventualmente, quando envolve um litígio contra uma parte privada, que eventualmente pode ser um cliente dele em outro negócio, acho que até a Bruna pode falar disso aí um pouco melhor, isso acaba limitando um pouco a atuação. Ainda em relação a acordos, eu vejo ontem mesmo a gente estava discutindo um caso nosso que tem sido cada vez mais comum com as portarias e etc., e as PECs que têm sido feitas por esse governo, de você instituir a instituição, você criar a instituição do acordo entre o ente privado e a PGFN, enfim, ou alguma outra autarquia ligada ao governo. Eu acredito que esse é um caminho importante indo para frente. Obrigadíssimo, Luiz. Bruna? Em relação à sessão, eu acho que também depende muito de onde tem o processo e tudo mais, mas antecipo, a gente já teve problemas em alguns casos de homologação da sessão. Então, acontece, e claro, quando a gente está falando principalmente contra entes públicos e valores milionários, eu vejo que existe muita insegurança às vezes do juiz local ali, e aí sim, não necessariamente estamos falando de foros da capital, enfim, mas de homologar uma sessão ou até às vezes de apreciar, né? Então, não necessariamente, é claro, se você é um precatório e você tem um prazo aqui de pagamento, costuma ser mais rápida a homologação, mas um processo em andamento, eu acho importante você pensar qual que é o momento ideal de você fazer essa comunicação, né? Sempre equilibrando também com, olha, quero eu continuar em nome dessa contraparte ao processo, não quero, enfim, tem essa questão que eu falei do risco de crédito que a gente discutiu anteriormente, mas a partir do momento que você coloca, eventualmente você está trazendo uma discussão adicional para o processo e mais uma decisão para o juiz tomar, e aí, acho que tem que só pesar qualquer momento ideal, está em uma discussão de valor, será que vale a pena eu agregar mais esse ponto de, olha, esse aqui é um fundo, tal, enfim, então, só para dizer que do nosso lado, a gente sempre acha importante ponderar na estratégia do processo, mas a gente faz essa ponderação antes de aquisição, assim como o Flávio colocou, assim como, olha, onde é o tribunal que corre e tudo mais, para a gente ver se a gente vai ter um problema em relação a isso, e que às vezes acontece, né? Enfim, o juiz ficou inseguro, indeferiu, falou, indefere, depois você agrava, e aí não agrava, você ganha, porque, enfim, a Constituição diz que a gente pode comprar, então, não deveria ter um problema com isso. em relação a acordo, eu gosto de pensar que a gente, nós investidores, aceleramos o acordo, porque a gente deveria trazer uma visão financeira e pouco emocional, ou na verdade, zero emocional, para aquele litígio, e acho que principalmente com contrapartes privados, eu acho perfeito, a gente olha outras questões um pouco mais delicadas, a gente já viu operações em discussão de inventário, e, poxa, aí realmente, assim, eventualmente você ter alguém lá com, realmente olhando o viés financeiro daquele litígio, eu acho que ajuda bastante, tira um pouco emocional, explica, olha, você está perdendo dinheiro, e aí, ainda mais quando você tem uma estrutura de profit sharing, então, imagina, uma operação que envolve o inventário, uma estrutura de profit sharing investidor, com certeza é algo que deveria acelerar a resolução do caso, todo mundo sai feliz, resolvido, e supera essa discussão, e acho que até quando você olha esses acordos contra a União, que tem previsão legal, mesma coisa, estou olhando o processo como investimento, é tempo versus dinheiro, é vantagem de insistir nesse valor, nesse recurso, nessa prova, ou, quero aceitar, enfim, então, a gente vai fazer conta, não é todo mundo que é dono desse processo que está fazendo essa conta o tempo todo, então, acho que sim, né? Bom, felizmente, a gente passou até um pouco do nosso tempo regulamentar, mas foi fruto aqui sintomático de como foi bom o nosso webinar, o Galdino disse que anotou ali uma frase da Bruna, eu anotei essa frase também, Galdino, mas eu anotei um monte de frase aqui, eu estou com um caderno inteiro aqui, aprendi muito hoje aqui com vocês, de verdade, foi muito interessante, dinâmico, profundo e ao mesmo tempo prático, que é o que a gente sempre tenta implementar aqui na comissão, né Marcelo? Então, em nome aqui do Marcelo, da Laura Patela, que infelizmente não pôde estar aqui conosco e do Ibirademp, eu agradeço novamente Bruna, Luiz e Flávio e todos os demais que estão aqui nos acompanhando e desejo, então, um bom dia para todos e dizer que nós nos vemos na próxima reunião, né Marcelo? Nosso decano, é isso mesmo, muito obrigado a todos, foi realmente enriquecedor e esperamos poder sempre contar com a participação dos colegas. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.